Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Olha, felizmente, a maioria dos governadores e a população não estão levando em conta a fala do Jair Bolsonaro, que tem se mostrado cada vez mais irresponsável diante da pandemia do coronavírus. Vamos então, aqui, algumas notícias centrais sobre essa relação coronavírus, Bolsonaro, governadores. O consenso é de que o isolamento é o ponto central para evitar o avanço do coronavírus. Isso é um fato que, felizmente, a maioria da população não está considerando. Na contramão da Organização Mundial de Saúde, o Jair Bolsonaro tem vinculado aí nas redes sociais uma campanha para o Brasil não parar e que é o fim do isolamento. Alguns governadores, como o de Santa Catarina, por exemplo, estão afrouxando o isolamento à quarentena. Isso é muito prejudicial, mas, felizmente, a maior parte da população está ciente de que esse é o momento mais dramático. Estamos avançando para o pico. Pelas notícias, até a segunda semana de abril poderemos ter um pico do coronavírus, de infectados do coronavírus no Brasil. E isso é muito sério, porque pode levar o sistema de saúde a um colapso. Esse é o grande problema. Para quem ainda não entendeu a realidade, magnitude do problema, se a maior parte da população ficar infectada por coronavírus, não existe, não tem saúde pública que dê conta. Não tem hospitais para todo mundo, não tem aparelho respiratório para todas as pessoas, inclusive as pessoas que são mais vulneráveis como os idosos. Por isso que é uma irresponsabilidade o que o Bolsonaro está fazendo, e por isso também que ele está ficando isolado cada vez mais. Aqui diz o seguinte, uma entrevista muito interessante do Arminio Fraga aponta que, na verdade, essa relação economia e saúde pública, necessidade de ficar em quarentena ou não, o Arminio Fraga, inclusive, tem umas posições muito interessantes que vai contra o posicionamento do Jair Bolsonaro, e ele é favorável, sim, à quarentena. E até diz que não é deixando a quarentena que a economia vai simplesmente melhorar. E isso não é o caso. Aqui diz aqui no Jornal Globo, Arminio Fraga, se não houver isolamento, a economia pode sofrer o segundo bate. Pelo título já se diz, olha, na verdade, se não houver isolamento, a economia pode piorar mais ainda. Por isso que é uma irresponsabilidade daqueles que defendem o fim do isolamento. Ex-presidente do Banco Central diz que é falso o debate entre salva-vidas e a economia. Não existe essa história. Olha, todos vão parar, se todos param, a economia para, então vamos ter um problema maior ainda. Não é isso. O posicionamento do Arminio Fraga não é esse. Vejam bem. O economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, alerta que é falsa a dicotomia entre salva-vidas e a economia. Suspender a quarentena imposta na maior parte do país não levaria os brasileiros a saírem gastando, nem os empregos seriam preservados em surpreendentudo. Muito interessante o posicionamento dele, que, olha, não é deixando essa quarentena que a coisa vai se resolver. Pelo contrário, a coisa pode piorar mais ainda. E por isso que esse momento tem que priorizar a vida para depois, inclusive, priorizar a economia, mas, claro, não deixando, não tirando o olho da economia. O problema é um momento gravíssimo que nós vivemos, que estamos caminhando para o pico do coronavírus, do avanço do coronavírus, e se não tiver a quarentena nesse momento agora, o problema pode ser maior ainda, poderemos chegar a um caos. Dá a impressão de que há um custo econômico, e há. Mas dá também a impressão de que há uma alternativa sem custo, que seria o isolamento vertical. Isso aí é o que o Bolsonaro defende que ele vai criticar. Mas isso não é verdade, afirma Arminio Fraga, em entrevista por videoconferência de sua casa no Rio, e diz que para socorrer a economia é preciso agir rapidamente, o que não está acontecendo. Aí a pergunta, os economistas defendem um socorro à economia? No caso da pandemia, os médicos dizem que quanto antes a quarentena mais eficaz ela é. É possível fazer um paralelo com a economia? O socorro não está demorando? E o Arminio Fraga diz, são duas situações diferentes, mas há sim um paralelo. No caso do isolamento, a ideia é se antecipar a propagação do vírus. Em outros países, como Singapura, que é rica e pequena, foi possível também testar muito, com rastreamento de contatos, um processo quase individual, mas isso não seria possível aqui. Então o isolamento é a única opção, e quem agiu com presteza teve resultados melhores. No lado da economia, a ação ganha contornos de urgência, em função do colapso súbito da receita de várias empresas, pequenas, médias e grandes. Dependendo do setor, o colapso chega a 100%. Nada disso existe em situações normais. Numa recessão, a receita cai aos poucos e chega no pior momento, a uma queda média de 10%. Por consequência, espera-se uma onda enorme de desemprego. Por isso, é importante agir rapidamente o que não está acontecendo. O posicionamento do Arminio Fraga, muito importante, quando ele mostra que a quarentena é fundamental. E não é com a quarentena que a economia vai se prejudicar. Vai ter uma recessão, isso é um fato. Vai ser problema na economia, isso é um fato. Mas a coisa pode ser muito pior ainda, se não houver quarentena, até mesmo para a economia. Muitos dizem que a quarentena vai matar a economia. Não adotar a quarentena pode ser um risco maior à economia? Ele diz, considero que sim. É preciso olhar no detalhe. Suspender a quarentena não significa que as pessoas vão sair gastando e os empregos vão ser preservados na sua plenitude. No caso do Brasil, pegaria um número muito grande de pessoas muito fragilizadas da população brasileira. Por exemplo, 38% são idosos, portadores de doenças crônicas ou ambos. Seria uma loucura. Quem faz essa proposta de não adotar a quarentena sugere o seguinte modelo chamado de vertical. Fecha tudo por duas semanas, identifica-se quem está carregando o vírus e isola essas pessoas. Segrega e isola os mais velhos. Aqui no Brasil isso é totalmente impossível. E os que ficaram expostos são muito numerosos e vulneráveis. Nossa rede de hospitais, como aliás em boa parte do mundo, não estava preparada para uma emergência desse tamanho. Seria uma catástrofe social. Isso foi ventilado no Reino Unido e eles rapidamente desistiram. A ideia de criar uma relação de troca entre saúde e economia, na minha avaliação e de meus colegas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, é que não é bem assim. As pessoas já estão muito assustadas e não vão sair consumindo, mesmo que se decrete o fim do isolamento. Ou seja, a população consciente, inclusive assustada, não vão sair dessa forma. É só olhar para o mundo. É só olhar para os países que já tiveram um grande número de contaminados. Inclusive, nos Estados Unidos, hoje, nós temos o maior número de contaminados no mundo, que já superou Itália e a China. Então, não olhar para esses números é simplesmente um absurdo. Infelizmente, o posicionamento do presidente da República tem ido na contramão, na contramão de tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive da orientação da Organização Mundial de Saúde. O próprio Donald Trump já chegou, inclusive, a fazer uma carta solicitando as pessoas que fiquem em casa, porque o caso está cada vez mais grave. Bom, então, tem mais notícias, tem mais... Essa entrevista continua e eu vou deixar o link aqui para vocês, só destacando um ponto interessante, que ele mostra, por exemplo, que o Cadastro Único no Brasil, que é um dos países que tem essa facilidade aí, porque tem um Cadastro Único, então tem como verificar as pessoas, as pessoas mais vulneráveis e tem como fazer um trabalho mais efetivo. O Arminho Fraga, na opinião dele, vai mostrar que é necessário, extremamente necessário, nesse momento, cuidar da saúde, cuidar dos mais pobres, injetar recursos para atender a maior parte da população que é pobre e que depois a parte da economia vai sendo resolvida paulatinamente. E isso é o que é mais importante. Bom, aqui diz o seguinte, no jornal 247, os catarinenses não querem morrer e se revoltam com o governador e empresários bolsonaristas. Aí diz o seguinte, vamos então aqui a essa notícia, que diz, somente um pouquinho dessa notícia, para você ver, inclusive, que a população está apresentando um grau de consciência, embora se tenha, inclusive, essa, uma ala, uma parte, que é a parte bolsonarista, que não leva em conta a necessidade de priorizar a saúde. Catarinenses não querem morrer e se revoltam com o governador e empresários bolsonaristas. Após o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, aderir nesta quinta-feira à orientação de Bolsonaro de reabrir o comércio local, indo contra a determinação da Organização Mundial de Saúde de Isolamento Social, a população do Estado revoltou-se e lançou uma hashtag Santa Catarina não quer morrer nas redes sociais, que se encontram nos assuntos mais comentados da rede social Twitter. Moisés publicou portarias nesta quinta-feira, 26, autorizando a retomada de obras públicas de infraestrutura e de conservação rodoviária que estavam suspensas devido ao coronavírus. Também foi liberado o funcionamento de atividades de suporte para disponibilização de insumos com atendimento de teleentregas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, as obras e contratos de conservação rodoviária são essenciais para garantir o enfrentamento do coronavírus. A informação é no jornal Estado de São Paulo. E aí tem os destaques, inclusive, das redes sociais. Por exemplo, o Ramon Filho, ele diz, com a hashtag Santa Catarina não quer morrer, os médicos já se convenceram, diz o seguinte, em ironia, os médicos já convenceram metade da população a ficar em casa. Agora resta aos veterinários convencer a outra metade, que a outra metade é o gado, que segue o presidente da República. Tem um ente muito querido em Itajaí, diz Anastácia Juliano Silva. Ainda quero voltar a abraçá-los. Então está aí, inclusive, uma pessoa mostrando a necessidade de continuar na quarentena. Lólaro Novich, o governador de Santa Catarina, eleito com Bolsonaro, voltou atrás e agora quer que os catarinenses, que estavam em quarentena, seguindo as instruções da OMS e da maioria dos países, saiam à rua para trabalhar e para se contaminar por tabela. Então Santa Catarina não quer morrer, então a população não vai seguir as loucuras do Bolsonaro e do governador. Santa Catarina seguindo os passos de Milão. A Cláudia Estela destaca, inclusive, que Milão, a cidade de Milão, que hoje tem o maior número de pessoas mortas, de infectadas e de pessoas mortas, passando de 4 mil pessoas, e que não levou a sério, fez isso que o Bolsonaro está querendo, e aí aumentou o número de mortos. E dizem, aí pega inclusive a mensagem que diz, erramos um mês após campanha para não parar. Milão tem 4,4 mil mortos, pagando muito caro com essa loucura. O prefeito de Milão admite que campanha Milão não para, não pode parar, né? Milão não para, foi um erro. Ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus. Ou seja, o Bolsonaro, por exemplo, e os governadores que estão seguindo ele, que ainda bem que são poucos, pouquíssimos, não levam em conta a experiência do mundo, a experiência dos países que já tiveram esses casos, principalmente cidades como Milão, na Itália, que chegou a fazer a mesma campanha de Milão não pode parar, e que aumentou assustadoramente o número de mortos por coronavírus. Ela destaca também aqui do Estadão, contra medidas de isolamento, o Planalto lança a campanha, o Brasil não pode parar. Pois é, o Planalto, o presidente da república, lança a campanha, Brasil não pode parar, e faz um apelo para as pessoas voltarem à normalidade, o que é um grande erro. Bolsonaro hoje está totalmente isolado no Brasil e no mundo. Ele vai contra tudo e contra todos. E apenas alguns fanáticos, seguidores, infelizmente os seus seguidores, gado, que querem seguir esse apelo do Jair Bolsonaro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. E também acesse a nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. E logo mais a gente volta com mais notícias. Até mais.